Você sabe dizer não. Tem muitas situações que você quer dizer não, você não quer, mas tem a vergonha de dizer, tem a dificuldade de dizer, e acaba dizendo sim. E aí você entra em uma cilada que você não queria. Você emprestou dinheiro onde você não tem, onde você está guardado na sua economia, você quer dar uma entrada no apartamento, e acaba de não dar certo a pessoa que emprestou, que não devolveu. Então, você já sabia aquela situação que você era para dizer não, mas você não consegue. Então, hoje eu vou ensinar a você como fazer essa arte de dizer não. A primeira coisa que você tem que entender é que o não não quer dizer ruim. Em muitas situações, o não é uma virada, é uma rua sem saída, é um caminho que não pode seguir. Então, a pessoa precisa achar outro caminho, a pessoa precisa reinventar. Então, quando você diz não, não quer dizer que é ruim para essa pessoa. Esse não para essa pessoa pode ser muito importante. Para a pessoa se reinventar. Covid-19, esse coronavírus, é um grande não para toda a nação. Então, todos nós precisamos reinventar. Aquele caminho que eu corria, não deu mais certo. E esse não é oportunidade. Onde eu me reinvento. Onde eu acho uma solução. Então, isso é um crescimento espiritual. Então, você tem que entender que o não não quer dizer ruim. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que você tem uma arte de dizer não. Por exemplo, o Rogério, o seu cunhado quer emprestar dinheiro, pedir emprestado. 30.000 reais para completar um carro novo dele, comprar um carro dele e já tem tudo. E você? Você tinha uma reserva, acabou de receber uma demissão de 90.000 reais que você trabalhou quase 20 anos. Esse é o dinheiro da sua vida que você contribuiu. Você quer entrar no apartamento em uma entrada. E ele, você já sabe que não vai ser. Porque ele já emprestou de você, pediu emprestado 5.000 reais e nunca te devolveu. Então, você já sabe que isso é uma complicação. Ele não vai cumprir a promessa. Então, você precisa dizer senão. Tem uma reunião, um congresso que não acrescenta nada. Ah, vai fazer reunião. Vai um congresso online que tem 30 autoridades famosas. Agora precisa de você, Peter, entra. Entra ou não entra? Você tem que julgar. Se você tem essa agenda, se isso traz alguma coisa de benefício para você... Se traz benefício para outras pessoas, se realmente é um fake, é um verdadeiro... Então, quando você julga, eu quero dizer não. Como é que faz? Então, a primeira coisa, você tem que entender... Eu vou ensinar uma técnica de sanduíche. Você vai dizer sim primeiro, depois de falar não, depois de falar sim de novo. Ou sim, você pode falar que... Ah, é? Isso é muito importante. Então, eu estou comprovando essa ação que a pessoa não se sente constrangida. A pessoa fala, você empresta dinheiro para mim? Não. Isso a pessoa já se sente mal. Então, você fala, nossa, legal. O que você vai fazer? Ah, eu vou comprar um carro novo. Será o que? Eu vou viajar. Você fala, nossa, que legal. Admiro muito, gostei muito da sua ideia. Você acabou de comprar um carro, quer renovar de novo, sempre atualizando. Que coragem, mesmo não tem dinheiro. Mas, você dá uma aprovação pela nossa amizade, certeza. Eu emprestaria. Eu daria esse dinheiro para você. Se tivesse. Então, obrigado pela confiança. Que você não procura o Papai Noel, não procura a árvore. E fala, olha a árvore. Você vai emprestar dinheiro? A árvore não tem. Mas, eu agradeço que você pode falar que é uma confiança. Você se sente feliz. Primeiro. Ele sentiu que você é um amigo. Considera você como um amigo. Não como trouxa. Talvez, pensando que é trouxa. Segundo, acho que você é rico. Tem dinheiro. Todo mundo acha que você é rico. Você tem mais dinheiro. Tem uma vibração positiva também. Aí, não. Quer dizer o quê? Você fala, olha... Seria muito bom que me prestasse esse dinheiro. Eu gostaria também. Tenho essa amizade. Tenho muito preço a você. Tenho amizade. Você gosta de você. Porém, eu acabei de entrar no meu apartamento, lançou e... Na verdade, ainda tem. Você entrou 60.000, mas ainda tem 30.000. Mas, você vai pagar as prestações, os seguros, os impostos. Você não pode entrar tudo. E, de repente, se o apartamento começar a entregar, você paga... Mesmo que você não entrou ainda, você tem que pagar o condomínio. Então, tem muitos outros gastos. Que você não esperava, não calculava. Então, esses 30.000 ainda é uma reserva para você ter segurança. Então, você fala, olha, é um momento que não vai dar. Infelizmente... O segundo, esse é um não. Um não de verdade. Você primeiro diz sim. Infelizmente, não. Porque no momento, eu já gastei esse dinheiro, não tem mais... Já comprometido. Aí, depois você fala mais um sim. Talvez, quanto mais para frente. Ou então, dá mais uma esperança. O que você pediu, 30.000, eu realmente não tenho. Mas, eu tenho 5.000 para te emprestar. Se quiser, não precisa pensar em devolver. Mas, você pode devolver quando quiser. Então, você dá uma esperança. Dá um... Esses 5, você realmente pode emprestar. Mesmo ele não devolver, não faz falta em você. Você pode dar essa esperança. Então, você diz um sim, depois um não... Outro sim. Então, faz um centovis. Então, outro exemplo. Por exemplo, Peter, quero que você participe de um congresso online. Um cara que nem sabe, nem fez segundo grau, quer fazer um congresso, quer ganhar dinheiro em cima dos youtubers. Ah, eu já conversei com o Gabriel, conversei com o Victor, conversei com o João... Conversei com o Juliano, só falta você. Ah, a Dayane também esta lá. Todo mundo esta lá. É só falta você. Tá. Você quer participar? Essa é uma questão. Faz sentido no seu projeto. E você tem esse tempo. Ah, você precisa de uma hora de gravação. Tá. Você tem essa uma hora de gravação? Se o dia a dia você não tem, então... Vamos supor. Eu já sei que eu vou dizer não. Não tenho esse tempo. E também é um assunto que não tem muita relevância no seu projeto. Então, o que eu vou falar? Então, vou falar... Nossa, legal, Gabriel. Nossa, Victor. Nossa, Miguel. Muito legal. Esse projeto achei muito legal. Você é muito bom organizador já. E tem todo sentido participar desse projeto. Pelo que você desenhou. Bom, isso é uma teoria. Mas, por enquanto, eu não tenho essa agenda. Minha agenda... Ah, mas você não quer aparecer? Que vai aparecer na TV? Isso é muito bom. Mas, eu estou sem agenda. Então... Que já proclamou isso, já falou isso. Estou fazendo, sei lá, outros compromissos. Estou planejando viajar para passar 10 dias na praia. Então, justamente, você tem uma saúde... Cuidar da sua saúde mental. Justamente, não quero se estressar nesse sentido. Então, você explica. Mas, daqui para frente... O mês que vem eu já volto de férias. Talvez a gente pode ir ao próximo congresso. Ou me aviso. Talvez eu vou participar com uma grande alegria. Então, você já dizer sim. Que o projeto dele é bom. Ou não, por sua razão particular. Ou sim, futuramente... Não que eu feche a porta. Não! O Miguel. Nunca mais vou participar do seu congresso. Você já acabou com a amizade. Isso não é legal. E realmente, futuramente você quer participar. Pode participar. Então, não é nada demais. Então, esse é o sentido de você dizer... O arte de dizer não. Ok? Para quem não escreve, se você está assistindo agora... Então, se inscreve. Eu sou Peter Liu. Sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Tem mais de 1.600 vídeos para você. Tem mais de 2 milhões de pessoas que estão beneficiadas. Então, se inscreve. Faz parte dessa família. E você vai receber muito mais meus vídeos. E mudar a sua vida para sempre. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.